Nesse vídeo eu vou te mostrar sobre como fazer dropshipping no Mercado Livre. Eu vou te ensinar passo a passo como configurar também e te explicar mais sobre como cada o processo que você deve fazer. Os passos que você deve para poder vender de fato dropshipping, vender sem estoque e ganhar dinheiro com isso aqui. Fala pessoal, meu nome é Guilherme, faço parte aqui da equipe da GevoChat. E para você que ainda não está familiarizado sobre o que é dropshipping, nada mais é do que você vender sem ter o produto nas suas mãos. Então digamos que você quer vender aparelhos de celulares, acessórios, roupas, qualquer outra coisa, mas sequer você comprou esse produto ou não está nas suas mãos, não está perto de você, você não consegue enviar. Então você contata com um fornecedor para que forneça esses produtos para você, entra em contato ali com ele, faz um combinado. Então anuncie na internet e quando vender na sua loja, no seu Mercado Livre no caso, você entra em contato com o seu fornecedor para que ele possa enviar diretamente para o seu cliente. Ou seja, ele não vai enviar diretamente para mim, mas sim diretamente para o cliente. Então basicamente isso é dropshipping. Então dito isso, eu vou te mostrar aqui na minha tela para te explicar um pouco mais sobre isso aqui. Mas antes, eu tenho que pedir para você deixar o like nesse vídeo também, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Afinal, eu estou aqui para te ajudar a semana inteira a construir um negócio na internet, ganhar dinheiro de fato com a internet. Então se inscreve no canal, eu estou aqui de forma gratuita para você. Mas então vamos lá, como fazer dropshipping no Mercado Livre. Como funciona? Basicamente já te expliquei sobre como funciona a dropshipping. Então você vai encontrar um fornecedor, você vai entrar em contato, pega os dados, os endereços do fornecedor, olha ali. Cria uma conta, isso é muito importante. Uma conta para cada fornecedor que você tiver. Então se você tiver um fornecedor que fornece iPhones, você vai criar uma conta no Mercado Livre somente, especificamente para esse fornecedor. Se você também vai trabalhar com, sei lá, com produtos eletrônicos. Não, vamos tirar outro ponto. Vamos usar um fornecedor de roupas. Se você quer vender iPhones e também roupas, só que ambos são duas pessoas diferentes, dois fornecedores totalmente diferentes. Então você vai criar uma conta no Mercado Livre para cada tipo de fornecedor que você tiver diferente. Tá legal? Então esse é o passo 3. E o 4, e o último aqui, é cadastrar os dados do fornecedor no Mercado Livre, criando os anúncios do produto do fornecedor. Como se você tivesse já a posse desses produtos. Então isso aqui é dropshipping. Mas só para você ter uma ideia aqui, para você encontrar o fornecedor, eu também mostro para você passo a passo sobre como encontrar tanto fornecedores internacionais e também nacionais. Aqui do Brasil mesmo. Então dá uma olhada nesse vídeo, é bem importante para você que quer aprender mais sobre o com dropshipping e tem dúvidas sobre onde e como encontrar um fornecedor. Eu te explico tudo em outro vídeo para simplificar mais para você, para o vídeo não ficar tão longo também. E para você que está se perguntando, né? Por que eu tenho que criar uma conta para cada fornecedor, né? Basicamente é por dois motivos, tá? Como você vai enviar um produto com dois fornecedores de estados diferentes na mesma conta, tá legal? Então o seu fornecedor ali é do estado de São Paulo e outro é lá, sei lá, da Bahia, né? O fornecedor de roupa é da Bahia e o fornecedor de smartphone, de eletrônicos é do estado de São Paulo. Como é que ele vai enviar os produtos na mesma conta ali, se o seu endereço é, por exemplo, de São Paulo? Como é que o da Bahia vai conseguir enviar diretamente? Você vai usar aquele mesmo código, tá? Que o Mercado Nível já lhe oferece, afinal a pessoa já está pagando o frete. Então ele precisa sair do estado de São Paulo para o endereço do cliente. E não dá para fazer isso de estados diferentes, né? Se o fornecedor seu for lá da Bahia e o seu código é de São Paulo, não faz sentido. Não bate as informações, não dá para fazer assim. Então por isso que tem que ser um para cada fornecedor diferente. E outra só, imagine como você vai receber a devolução se somente existe um único remetente. Digamos que você consiga, sei lá, enviar o produto do seu fornecedor da Bahia, um produto ali de roupas. E por algum motivo o cliente queira devolução do dinheiro, né? Para realizar ali o reembolso. Ele vai enviar o Mercalibre, automaticamente vai gerar a etiqueta ali com os dados de remetente para o estado de São Paulo. Mas o produto seria da Bahia, também não faz nenhum sentido. Por isso que cada fornecedor deve ter uma conta do Mercalibre que você deve criar, claro. Afinal, é você que vai estar vendendo. Então basicamente é assim que funciona. Então como que você deve configurar ali o remetente? Basicamente é muito simples, tá? Depois você obter todas essas informações aqui, de entrar em contato com o fornecedor. Lembrando que aqui, ó, para configurar, para cadastrar, aqui e tudo mais, é o último passo, tá? Então você tem que fazer os três primeiros aqui. No caso, quando você for criar, configurar e tudo mais, você já vai ter todos os dados ali do seu fornecedor. Então eu estou aqui agora na minha conta aqui do Mercado Livre. E aqui está no meu nome, que eu venho aqui em Meus Dados. Então aqui agora eu tenho o meu endereço, né, como faturamento, esse é o endereço de faturamento, de venda e de mercado envios, tá legal? Então basicamente é aqui que você deve verificar se é os dados do seu fornecedor que constam. Se não tiver, você clica aqui em adicionar endereço e então você vai preencher os dados do seu fornecedor, tá legal? Vai clicar aqui como trabalho, telefone de contato, o telefone de contato tem que ser o seu, tá? Afinal, se tiver qualquer problema que quer entrar em contato, é com você que eles têm que entrar em contato, tá legal? Então você é a ponte do seu fornecedor com o seu cliente. Então se o cliente tiver qualquer problema com o produto ou sei lá, qualquer coisa mesmo, ele tem que entrar em contato com você, né? Afinal, você é a loja. Então basicamente você vai preencher todos os dados do seu fornecedor, exceto o telefone de contato, que seria o seu no caso, tá legal? Clica aqui em salvar e depois voltando aqui, você teria que mudar aí nos três pontinhos. No caso, se tivesse dois endereços diferentes, clicaria nos três pontinhos, clica em editar. Então você alteraria para faturamento, de venda, mercado envios também, para endereço do fornecedor. Então como você pode ver, é uma forma muito simples, muito simples mesmo. E agora, tá? Você talvez possa estar me perguntando aqui um extra, para você, um bônus, tá? Sobre como colocar anúncio na primeira página de pesquisa, né? Afinal, para você poder vender, você tem que estar nos topos ali também, que quanto mais, melhor, mais visualizações. Ou seja, também, mais pessoas vão acabar comprando de você. E para você entrar, subir naquele topo de pesquisa, aí eu falo também em um outro vídeo, onde eu vou deixar aqui no link da descrição. É só você vir aqui para baixo desse vídeo, clica no link que vai estar disponível aqui. E eu vou explicar para você também sobre como você consegue colocar o seu anúncio ali nas primeiras buscas, né? Nas primeiras posições, para que as pessoas encontrem o seu anúncio também e acabem comprando de você. Então, basicamente, é assim que funciona o Mercado Livre. É bem importante que você entenda sobre isso também. Não cometa nenhum erro de criar uma conta para vários fornecedores diferentes, afinal, não vai dar certo, tá legal? E se você quiser saber também sobre como anunciar no Mercado Livre da maneira correta, eu vou deixar um link também que vai estar aqui embaixo na descrição. Então, dá uma olhada e confere. E se você gostou do vídeo, claro, deixa seu like se você ainda não deixou e se inscreva no canal se você ainda também não é inscrito. Aqui é conteúdo toda semana de conteúdo de qualidade para você e eu estou aqui para te ajudar, tá legal? Se você tiver qualquer outra dúvida também, deixa aqui nos comentários que eu vou responder para todos vocês o mais rápido possível, tá legal? Então, é isso. Eu vou ficando por aqui e eu te vejo até outro vídeo.